Olá, tudo bem com você? Se não estiver, vai ficar, porque consciência e espiritualidade aqui você vai levar. Olha, até rimou, hein? Começando esse programa para dar a você conteúdo de reflexão sobre por que o corpo adoece. Tudo bem, fisicamente nós já sabemos. O que é preciso fazer? Também já sabemos, vamos ao médico. Mas entre as razões físicas da doença e o tratamento pelo medicamento ou intervenção clínica, cirúrgica, existe um campo energético emocional que esse programa explora. É a metafísica da saúde, causa emocional das doenças e, sobretudo, o que fazer aí dentro da caixa preta do sentir, no seu ser, nas suas emoções, para ajudar na autocura. Metafísica da saúde, cromoterapia, é a temática do nosso programa, que você pode acompanhar. Quando fica doente, quer saber sobre o estado emocional de alguém que adoece, claro, não causado pela doença. Gente, eu estou mal, deprê, claro, não tenha dúvida. Passei por uma cirurgia, ou seja, recebi um diagnóstico mais grave, isso me deixou. Não é isso que eu estou falando. A emoção que gerou a doença, cujo diagnóstico te deixou assim. Antes de você adoecer, o que você já estava fazendo com você? Esse programa vai ajudar você a enxergar isso, para que você se trate melhor e encontre maneiras mais saudáveis de viver a vida, de lidar com os acontecimentos. Você faz a sua pergunta pelo Facebook, Val Capele Oficial, e à medida que você pergunta, você vai tendo a resposta aqui no nosso programa. O Maurício Feller, Matheus, obrigado pela dica sobre a azia. Tive isso no mês passado, consultei os seus livros e ajudou a melhorar. Conforme fui tomando consciência sobre como eu lidava com isso, com o que acontece, essa coisa toda. Mas é muito bom, após passar por isso, ouvir você falando para consolidar ainda mais a tomada de consciência. Então, assim, você tem os livros Metafísica da Saúde, cinco volumes. Gente, o corpo todo nessa obra, com as emoções refletindo na saúde ou doença. Por isso, está aí uma dica sensacional para a época de feriado, descansar, deleitar. Quais as emoções saudáveis? Porque a gente fala do potencial do órgão e o que fazer para melhorar o corpo quando ele adoece. E ainda o Maurício fala parabéns e continue com esse excelente trabalho. Sol Neves, Val, fala um pouco sobre alopécia airata na visão metafísica e qual a cor utilizar. Alopécias são aquelas, aquela queda de cabelo, leva calvície, em certa circunferência do couro cabeludo, quando começa a existir aquela queda acentuada. Pode ser mais rápida ou demorada. Cabelo é defesa e proteção. Cadê você do seu lado? Seu parceiro aliado, pronto para lidar com as adversidades? Fecha com você. Isso, ó. Força na cabeleira, todo o meu lado. Força na cabeleira, eu me garanto, hein? Agora sim, se você não está com essa parceria, se você não tem esse sentido do seu aliado, se você está negligenciando suas decisões, recuando, voltando atrás, olha só quanta coisa, imitando alguém, assumindo o papel do outro, se sabotando, teu cabelo não vai aguentar. Então, essa queda do cabelo é quando eu deixo de ser o meu maior amigo, o meu maior aliado, deixo de ter condutas aliadas à minha vontade, na defesa do que eu escolho, decido para pôr em prática. Então, essa baixa na força, vigor, certeza de atuação pode interferir no cabelo. Então, está aí esse contexto metafísico. E cromoterapico, pega a cor azul, a cromoterapia aqui sempre trata da questão do couro cabeludo com a cor azul. Você pode até fazer uma atividade assim, pegue um recipiente azul, bem vivo, um tom bem forte do azul, ou branco, transparente de vidro, e envolva o papel celofane ou papel gelatina, leve ao sol, você pode até deixar no vitrô do banheiro e no seu banho, após o último enxague, deixe essa água escorrer no couro cabeludo, ou seja, despeje ela no couro cabeludo. Por quê? Existem duas ações aí. A primeira é que a temperatura mais fria da água solarizada vai retrair, ou seja, fechar o bulbo capilar, o que já é saudável. E a presença do azul solarizado nessa água vai ajudar a tratar o bulbo capilar, o couro cabeludo e também a raiz do cabelo. Então está aí o azul solarizado e colocado após o último enxague no seu banho. Quem mais? Olha só, a Mara Vieira adora os seus livros, são esses e muito mais. Tem Vivendo Numa Boa também, viu? É uma obra sensacional. E a Vívia Mateu, ela fala, Bom dia, Val Capelli, gostaria de saber por que só me machuco do lado direito. Olha só, no senso de lateralidade, o direito é o que você faz e executa, e você faz as coisas e se machuca pelo que foi feito, ou se machuca por não ter feito. A expressão de si gera ferimentos. Você fica descontente quanto ao seu jeito, não mandei bem, não foi o melhor, receberam o mal que eu fiz, criticaram, julgaram o mal. Eu me machuco, quer dizer, eu faço e me chibato, eu faço e me chibato. Gostou dessa? Essas auto-chibatadas, gente, você não merece, já fez. Deu o melhor de si, tá legal, fecha com você, não foi ideal, é o que deu pra hoje. Não fez melhor que isso, não tinha mais pra fazer. Essa questão é fundamental. E se você não mexe com ela, se você não altera ela, você vai continuar se machucando do lado direito. E o lado esquerdo? O que fazem com você? O que a vida traz pra você? Esse retorno da vida, hein? Não tá nada legal. Tá me machucando a beça, eu vivo esbarrando no que me acontece. Droga, não sai isso. Droga, não sai aquilo. Droga, não acontece o outro. E essas questões todas que você vai se ferindo, se machucando, pelo que acontece com você, pelo que fazem com você, por aquilo que a vida traz pra você, afeta o seu lado esquerdo do corpo. Então, tá aí, tudo dentro do senso de lateralidade. A Patrícia Watanabe, querida, já esteve aqui com a gente várias vezes. Val, queria saber sobre labirintite. Patrícia, é o seguinte, o labirinto do ouvido é bem o nosso eixo de conexão com o ambiente, com o que está em torno. Eu me situo aqui, com esses meus livros, a tua pergunta aqui no computador, a flor aqui do lado, criando assim uma atmosfera muito gostosa. E se eu me situar aqui, ou seja, me encaixar nesse momento, lidar com isso tudo numa boa, eu vou ter esse eixo mantido, que é esse prumo. Agora, a labirintite é quando eu fujo, eu nego, eu distorço. Ai, gente, não gosto de flor. Ainda mais essa que está cheirando forte, gente. Esse cheiro forte, essa cor que eu não gosto, essa flor me acompanhando. Não era pra ter. Ó, já estou me desfocando. Já estou, metafisicamente falando, labirintando. Para de fugir. Se situa na realidade. Ela faz parte, colocaram aqui, eu não estava presente para escolher, não pude optar pela minha preferida, vai com essa mesmo. É a que tem pra mim, é a que está comigo. Puxa, não troquei o meu computador, é o mesmo. Olha que as perguntas não alteram, sempre a mesma coisa. É o que tem, é você, é o que vem. E se eu não me encaixar nisso, fugir, negar, eu desencaixo do corpo e a labirintite se manifesta. Está vendo? Puxa, não era o volume 4 que eu queria aqui, gente. Era o volume 5. Não era esse aqui para ser colocado. Esse livro não está falando do tema que eu estou falando aqui. Como é que eu vou fazer o programa com esse livro aqui? Cara, como isso me incomoda. Ó, estou eu labirintando. Vamos fazer uma coisa que tem labirintite? Se situa. Encaixe na realidade. Tome conta do pedaço. É o que tem, é o que pode. E você faz o que for necessário. Ah, gostei de ver. Encaixou, né? É importante. Olha só. Vamos à próxima. Fernanda Fausta Nanes. Bom dia, querido. Ai, Fê. Querida também. Por favor, me fale de... Enxaqueca. Ai, gente. O mundo pesa. Adoro sua alegria, ela fala. Mas o mundo pesa. Pesa muito. Gente, a ocupação mental que eu tenho, eu tenho que dar conta de tudo. O mundo está nas minhas costas, eu tenho que carregar ele. Sabe de uma coisa? Quem tem dor de cabeça, mistura as bolas assim. A cabeça é redonda. A terra é redonda. Eu tenho que pegar o mundo todo, botar na minha cabeça e dar conta de tudo. Do mundo inteiro. De tudo que está do lado, na frente, atrás, futuro, passado. Pegar. Para. Nossa, até deu dor de cabeça. Está vendo? Por quê? Porque você acaba assumindo demais, esperando demais, fazendo demais. A cabeça dói? Porque é demais. É demais. É demais a exigência, é demais a cobrança, é demais a vontade. Pega leve, surfa na vida, flui com naturalidade. Eu vou ser sincero. Ver alguém que tem cabeça que dói, dá conta de tudo e muito mais. Faz as suas coisas e livra a de quem está do lado. São eficientes demais, são proativos demais, são intensos demais. E aí, o que é a mais? Acumula na cabeça. E quando eu quero muito, não sai nada. Eu me proponho a muito, não é hora de fazer nada. Fica parado onde? Na cabeça, retezado aqui. E aí, começa a doer. Tá vendo? Então, vamos rever aí essa questão da dor de cabeça. Não só você, Fernanda, mas quem apresenta esse sintoma, hein? Tudo que é demais, não tem vazão na vida e fica guardado dentro de você. E aí, a cabeça congestiona. Ricardo Zapparoli. Bom dia, querido irmão. Poderia mencionar sobre dores articulares, tornozelo, nos primeiros membros, nos primeiros momentos do dia. As dores musculares aumentam. Grande beijo. E até quinta-feira que vem, no curso de metafísica e mediunidade. Olha, Ricardo, querido. Agora, vamos falar das dores articulares. Primeiro, ele fala assim, nos primeiros momentos do dia. Isso é fisiológico. Sabe por quê? Porque, de acordo com o ciclo circadiano, ou seja, o ciclo biológico, logo cedo, existe essa propensão a dores articulares. Pelo funcionamento do corpo, pelo ritmo funcional, ritmo biológico e tal. Então, dores articulares pela manhã é mais comum, porque é exatamente quando o corpo começa a atividade dele. Agora, vamos falar metafisicamente. Falei no ciclo circadiano. Olha, eu começo um dia, preciso me desdobrar para viver nesse dia. Eu preciso ceder em coisas que eu não gosto de mexer ou que eu não queria rever. A gente já abre a cortina do dia, no bom dia, e vou ter que ceder, vou ter que rever, vou ter que mudar. Hum, dá para fechar? Não, vou me machucar. Aí as dores articulares matinais. Porque articulação, metafisicamente, é a flexibilidade e malhabilidade. Dores articulares é quando eu, para ser flexível, me machuco. Droga, eu que tenho que voltar atrás, mas por que eu? Eu que tenho que rever, mas por que eu tenho que rever? Eu que tenho que conversar, mas por que a pessoa não vem falar comigo, eu que tenho que falar com ela? Para de chibatar suas articulações. Pega leve, põe um algodão, se sou eu, vou comigo. Se sempre sou eu, quem mais está aprendendo sou eu. Se isso está sobrando para mim, se eu preciso retomar da estaca zero, mais forte vou ficar. Você está vendo eu descendo, sensibilizando? Passando um algodão, acarinhando minha articulação. Olha, ela merece ser acarinhada. Pega uma coisa macia, gostosa, acarinha. Uma bolsinha de gel, gostoso, molinha, uma temperatura agradável, mais fresquinha. E assim, massageia. Que delícia! Não tem uma bolsa de gel, Val Capelli. Tem uma bexiga ali na sua casa, pega e enche d'água lá na torneira, e aí você amarra, fica macia. Ai, que delícia! Quisera o mundo ser tão macio. E quando eu tenho, que rever o que disse, refazer o que já foi feito, voltar atrás no que decidir, eu vou fazer com essa leveza. Tudo bem. Isso passa. Eu aprendo mais. Tudo bem. Você está vendo eu, dessensibilizando. Por que dessensibilizando? Porque eu acabo atacando as articulações. Droga, não acredito. Mas que coisa sempre eu. Porque eu rever se ninguém faz nada para mudar. Está vendo? Você passa umas navalhas na articulação. E agora, dessensibilizando. Suave, macio, fluido. Está vendo? Delícia, né? Então, está aí. Abraço grande, Ricardo. Tinta-feira a gente está junto, viu? Maria de Lourdes Brunhara. Queridíssima você, viu, Maria de Lourdes? Adoro você, menina. Olá, Val. Você poderia falar sobre cacoete? Então, Maria de Lourdes, assim, até eu vou colocar em relação a você porque eu a conheço e sei que você é muito impulsivo. Olha, esse livro é bacana demais. Eu comprei ele. Olha, eu dei para umas amigas. Elas amaram. Jura? Esse aqui é teu lançamento, não é? Valcapelli. Olha, eu amei. Eu estou incorporando a Maria de Lourdes Brunhara, viu gente? Adorei teu livro. Era o que estava faltando. Valcapelli. Cromoterapia. Nossa, olha, eu uso as cores. Eu gosto dela. É impulsiva. É dinâmica. É ativa. Agora eu vou colocar a Maria de Lourdes com cacoete. Quer ver? Vou interpretar aqui, viu? O seu livro. O lançamento. A cor. A cor. Você está vendo? Recalca a impulsividade. Impulso recalcado. Olha, pegando o livro. Olha, pegando o livro. Olha, pegando o livro. Pega logo, diz, adorei. Era o que faltava. Até assustou, pessoal. Cromoval é tudo de bom. Olha só. Em vez de ficar aqui com o braço, pegando, mostrando, pegando, mostrando, eu vou pegar seguro. Eu vou pegar seguro. Resultado? Olha o cacoete. Olha o cacoete. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Adoro enxergar. Eu quero bisbilhotar. Eu quero saber o que está rolando. Aí, eu, não, não. Me poupa logo. Não, é bom você não se meter. É bom nem olhar. Aí, eu vou fazendo o quê? O cacoete da piscada. A minha vontade é arregalar os olhos. A minha vontade é me poupar de não ver isso tudo. E, de repente, sou, assim, reprimido na vontade de me poupar e tenho que olhar. Pois é. Não reprima o seu impulso. Não contenha essa força espiritual. Dê vazão, a avalanche do seu ser que faz a diferença. Tudo pode mudar se você deixar o seu ser aflorar. Delícia, né? Então, um abraço. Viu, Maria de Luz? A Lília Miranda. Dor em cima do pescoço no começo da coluna. Como se alguém estivesse apertando. Pois é. A atividade mental, atividade mental aqui, do crânio, no caso, dentro do crânio, do encéfalo. Vem para o cerebelo, aqui embaixo, aqui atrás, o cerebelo. Anatomia, aqui no corpo do Val Capelli, mostrando aqui. E do cerebelo, vem para essa região do pescoço, essa região cervical. E aí, a minha atenção, preocupação, racionalidade, isso tudo está machucado, está parado. como se eu estivesse sofrendo por saber, querer fazer e não poder dar vazão. Está vendo? Esses pensamentos me machucam. Pensamentos que me cobram, autocobrança, tudo isso faz com que eu retenha a energia e o meu impulso da vontade, o meu desejo de atuar, aqui. Está vendo? quem ia para a guilhotina, por que ia para a guilhotina, o pescoço era cortado, porque cortava a frente, falava demais, não é verdade? Foi falar, foi se reacionar, foi para a guilhotina, saiu pregrando, falando, guilhotina. E aqui atrás? Aqui atrás é só a pessoa que se corta. aqui é você se guilhotinando, gostou disso? Você usando a guilhotina aqui, castrando, podando. Fala para mim, você acha que você nasceu para não fazer? Você acha que você nasceu para se reprimir? Se deu direito, pense, manifeste e a vida anda. Não passa a lâmina, não se pode, para de se cortar e vá atuar. Legal, né? Bom dia, senhor Val Capelli. Ó, gostei. E a Sônia? Olha só, a Sônia fala assim, poderia fazer um vídeo sobre melasma. Melasma são aquelas manchas amarronzadas no rosto. Toda mancha escura, metafisicamente, são marcas acentuadas. No rosto, é no tocante a minha imagem. Vamos falar uma coisa da imagem? Pagou mico já, hein? Olha, vou te contar, você realmente fez feio, você acabou fazendo uma questão assim mais, eu diria, foi mal, foi feio, pagou mico, não foi legal, que vergonha, onde já se viu, coisa feia. Todas essas reprovações, mas lá de trás que marcaram você, furo na água, carão, tá tudo grudado, descruda. Vou dar uma técnica de dessensibilização. Pega post-it, post-it, aquele que cola, mas não causa alergia, nada, escreve, coisa feia, gruda, e rasga. se você lembrar de um mico que você passou, uma vergonha muito grande na frente dos outros, escreve, nossa, me senti quando aconteceu, escreve, pá, cola em cima do melado, arranca. Ai, que sensação. Aí depois toma um banho, vai tomar um banho, ou vai na pia e passa um sabão bem espumante assim, a marca que você quiser, bem fofo, gostoso. Aí você vai estar sentindo a leveza, tá bom? Olha aí, cromoterapicamente a gente indica a cor amarelo, luz amarela e essa técnica de dessensibilização. Kika Sandra, queridíssima você, hoje é o dia dos amigos, olha só que bacana, você Kika, beijo na alma querida, te adoro. Bom dia, amigo querido e amiga querida, facite plantar e esporão calcânio. Eu já sei, mas gostaria que fizesse um comentário a respeito, a metafísica fala, mas é sempre bom a gente ouvir, que até eu mesmo fiz esse trabalho e sempre tenho alguma coisa melhor a dizer. Na facite plantar, gente, eu piso em agulhas, eu piso em farpas, a realidade não anda, ora isso em pé, olha aquilo, não dá certo. Eu vou tão cheio de sonho e encontro uma realidade me navalhando, me cortando, me podando, as coisas desagradando, olha, tão cheio de vida, tão cheio de animação, uma pessoa lá, e eu tão cheio de esperança e elas dizem, isso é o fim, eu tão cheio de luz, de vontade, de impetuosidade e tudo assim, não dá pra ir, não dá pra fazer, não dá pra ficar, não dá, ai gente, isso parece navalhas cortando meu pé, eu me machuco da forma como eu assento na realidade, ora falta amigo, ora falta dinheiro, ora falta tempo, ora falta vontade, e essa realidade que eu surfo nela, às vezes me fere, a pessoa mora do lado, gente, minha porrinha, a pessoa mora perto, a minha vizinha tá junto, tá no condomínio, em vez da gente curtir, vem me exocrinar, bota o cachorro aqui, não faz isso não, machuca, eu piso ali fora, me encontro com essa situação, que acaba criando um desconforto. Kika, vou te ensinar uma dica, e é você que tem facite plantar, e ela é sensacional, quer ver, vocês sabem aquelas, aquelas bolinhas de gel que você põe na água, ela infla, e usava muito, em floricultura você acha, em loja de, de produtos xing-ling, enfim, tem muita, é muito fácil, é aquelas bolinhas de gel que infla na água, para a planta d'água, você sabe o que é? Ela fica bem grossa, pega ela, pequenininha, põe na água, fica desse tamanho assim, pega uma bacia, e põe ela, cheia, ela cobre o pé, por exemplo, porque ela praticamente cobre, porque um saquinho assim, dá um tanto assim, impressionante como ela infla, e fica grande, aí pega o pé à noite, e põe o pé assim, só para sentir aquela leveza, ai, que delícia, essa maciez e suavidade, desensibiliza uma realidade, que me apurrinha, a sensação é gostosa, sabe aquele tapete, super macio, fofinho, tire o calçado, e põe o pé assim, deixa o pé assim, aninhar naquele tapete, isso desensibiliza, a dura realidade, o desconforto, a apurrinhação do meu cotidiano, tá bom? Esporão calcânea, quando eu tenho uma situação forte, olha, é uma coisa que me apurrinha muito tempo, é uma coisa que está sempre ali, e eu não consigo resolver, não consigo me safar, não adianta, não posso mudar, não posso sair, aquilo está lá, dentro de casa, logo do lado, puxa, toda vez que eu me assento, no dia, está ali me apurrinhando, e eu não vou me livrar disso, não vou resolver isso, fica claro? Olha, pega uma lâmpada azul, tanto para a facite, quanto para o esporão, e quando você tiver assim, além dessa dica de desensibilização, para a facite plantar, pega uma lâmpada azul, e deixa ela projetada, nos pés, deliciosamente. Quero bater um papo comigo, sobre cromoterapia, como as cores participam da nossa vida, e como elas podem ajudar a nós? Gente, no Shopping Ibirapuera, no dia 13 de setembro, próximo à quarta-feira, às 19h, eu vou ter uma sessão de autógrafo, com bate-papo com o autor, lá na livraria Saraiva, gente, do Shopping Ibirapuera, é uma promoção da editora Videoconsciência, da livraria Saraiva, onde eu vou estar próximo a você, falando deste livro, último lançamento, foi uma experiência maravilhosa, vai lá dar um abraço, esteja junto comigo, conheça essa obra, e mais ainda, como as cores são importantes na nossa vida, vamos bater um papo, sobre presença, significado, e magia das cores em nossa vida, no lançamento do livro, Cromoterapia, gostoso, não é? Sensacional, eu adoro essa oportunidade, porque a gente enriquece a nossa energia, faça pergunta no Facebook, Val Capelli Oficial, e depois assiste o programa aqui, ele fica a semana inteira no site, você entra na home do meu site, valcapelli.com, e você tem lá esse programa. Adriana Cardoso, beijo minha querida, chama de vida, bora lá Adriana, vem para a vida, festejar, viver, atuar, deliciosamente, ela diz assim, estou me sentindo com falta de energia, desanimada, ânimo é alma, aterriza sua alma, Adriana, tua vida está acontecendo, tua história está se fazendo, e você não está assentando na realidade, pisando a todo momento, falta auto-amizade, falta conexão com você mesma, ih, Val Capelli, como é que eu vou fazer auto-amizade? igual você faz amizade com as pessoas, vamos lá, vamos fazer amizade com uma pessoa, você dá um alôzinho para ela, olá, como é que você está hoje, vamos tomar um café? Ela, não, estou atrasada, com muito serviço, tá bom, e aí você está cansado à tarde, quer tomar um chazinho? Não, estou muito cansado, só quero dormir, eita amiga, difícil essa de fazer, você está vendo esse programa maravilhoso, assista lá o canal e tal, não, não é gostoso, isso vai me deixar muito estimulado, antes de ter dormido, ou amiga, difícil essa de conseguir, faça isso em relação a você mesmo, sabe como? O que eu quero fazer agora, hein? Quando terminar o programa, o que eu vou fazer? Ah, só essa consulta, já estabelece uma ligação, uma conexão comigo, quero um café, ou quero tomar uma água? Vou querer um suco ou um chá? Ah, eu vou comer agora, quero comer o quê? Eu vou onde? Quando a gente vai se solicitando, a gente vai se incluindo na nossa atenção, a gente vai estabelecendo uma conexão com a gente, e vai estabelecendo uma auto-amizade, e aí a alma flora, ah, como é bom isso, o que você vai fazer esses dias? Então, deixa a alma vir, ah, a minha alma viria se eu fosse fazer outra coisa, ah, gente, a alma não é fresca assim não, isso é cabeça, quem diz que só é bom se você estiver naquele lugar? Quem diz que só é bom se aquelas pessoas estiverem lá? torne gostoso, goste do que você tem à sua volta, e curta o que está acontecendo com você neste momento. Então, ânimo é a alma, Adriana, traz a alma para fora, energia vem quando você se traz, você se coloca nas coisas, você assume, veste a camisa, se situa, ancora, que a realidade te leva vida fora. Solange de Número, Fala de falta de foco, também energia e foco. Foco é assim, ordem mental, ordem mental, que horas são, que eu vou fazer, que horas é o que para eu fazer. Coloca cada situação no seu lugar, pega cada coisa que você faz, coloca num sexto específico, amanhã, sexto de amanhã, que eu faço. hoje à tarde, sexto da tarde, o que eu faço? Aquela situação que eu vou fazer depois, no sexto daquela situação que depois eu vou viver. E agora, o balaio da realidade, mas que não seja um balaio de gato, né, gente? Se for um balaio de gato, dá fácil de plantar, aí fica muito ruim. No balaio de agora, coloca cada coisa nesse momento. Não adianta pensar em viajar, terminar o ano, esse Natal, começo ano que vem, em 2018. Parou, parou, gente. É muita coisa. Foca que dia é hoje, o que é para ser feito agora, o que você tem para o momento, é para lá que eu vou. Esse foco faz com que você aproveite a energia, direcione suas forças, e não disperse. O que está acontecendo com a pessoa, será? O que eu vou fazer amanhã, será? Será que eles foram lá? Será que deu certo isso? Parou, parou, parou. Todos são fugas de energia e você não está direcionando energia. É para lá que eu vou, é nessa que eu estou e é isso que eu faço. Então, a gente vai ter aí essa matéria para a semana. Focar energia, colocar tudo no seu devido lugar. O que eu tenho para hoje é o que eu vou fazer agora e é nisso que eu vou apostar o meu melhor. Tá bom? Assim você vai ficar mais saudável, cheio de vida e vai valer a pena viver cada momento da sua experiência. Fico por aqui. Continue fazendo as perguntas, quarta-feira próxima, novo programa, novas respostas e novo papo com você. Um grande, carinhoso abraço e até a próxima quarta-feira ou todos os dias pelo site. Até lá. Beijo na alma. Valeu. Muito bom mesmo. Ha, 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 ha.